Olá, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a coleta da amostra de solo da maneira correta. Antes de iniciar o vídeo, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos da série que estamos tendo aqui, que é Prantil de Pimenta na Prática e o mini curso Cultivo de Pimenta de Cheiro. A amostragem de solo é uma das etapas mais importantes. 90% dos erros da análise de solo estão na amostragem. Existem várias ferramentas para fazer a coleta da amostra de solo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a maneira mais simples para não ter desculpa de você não fazer essa amostra de solo. A amostra de solo é muito barata e muito simples de fazer. Eu vou utilizar apenas duas ferramentas, que é um balde e vou estar utilizando também um enxadão. Vamos lá para a prática? Eu preciso dividir o meu talhão em glebas, porque existem manchas de solo. Eu tenho que cobrir a área de acordo com que pegue a amostra em todos os pontos do talhão. Quanto mais amostra eu tiver, melhor é. Então o primeiro passo é limpar essa matéria orgânica aqui para não camuflar a minha amostra de solo. Pronto, a limpeza é feita dessa maneira. Eu não vou retirar mais do que isso, porque eu preciso dessa camada aqui para me estar colocando a amostra de solo. Eu não retiro mais do que isso, é só o excesso, é só o capim mesmo e depois eu faço o buraco. Agora está o buraco pronto. Aqui tem aproximadamente 20 centímetros. Pode observar que aqui eu fiz um corte chanfrado. Aqui que eu vou estar retirando, eu posso retirar isso aqui com uma faca. Eu retiro aqui da mesma largura que eu pego aqui de 0 centímetros. Eu tenho que sair aqui uns 20 centímetros. Eu tiro uma fatia desse solo aqui da mesma largura daqui até aqui embaixo. Se eu retirar mais aqui em cima do que aqui embaixo, vou estar camuflando a minha amostra também. Com o topo enxadão, eu pego o enxadão e tiro uma fatia, por exemplo, aqui dessa largura até lá embaixo. Pronto, fiz a retirada aqui da fatia com o enxadão daqui de cima até aqui embaixo. Agora eu pego essa terra que ficou aqui no fundo e essa terra eu vou colocar dentro do balde para mim estar coletando o primeiro ponto. Eu pego ela aqui, coloco dentro do balde e esse é o meu primeiro ponto. Então, ela está ali dentro do balde. Depois que eu fizer isso em toda a minha gleba, eu vou misturar toda essa terra aqui dentro do balde. Bem misturada e depois eu vou mandar para o laboratório aproximadamente uma mão fechada assim. Pode colocar um pouco mais. Não é um quilo, meio quilo de terra. É só 300 gramas de terra. É só isso que o laboratório precisa. Aí depois eu vou fazer os cálculos certinho para mim ver o que eu preciso repor nesse solo. E assim eu fazer a adubação da maneira correta. Fazer a calagem se for necessário e as adubações de correção para o prantil. Bom pessoal, a análise de solo é muito barata. Compensa muito eu fazer a análise de solo. Toma muito cuidado nessa hora que é fazer as coletas. Que é a principal hora, a hora mais importante. É onde que está 90% dos erros quando a gente faz uma análise de solo. Que a análise de solo também pode ter erro. 90% é na hora da coleta. Faz essa coleta da maneira que eu expliquei nesse vídeo. Que eu garanto que você vai ter sucesso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.